E fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Edu e hoje, rapaziada, estou aqui no meu quarto porque hoje nós vamos reagir a um vídeo que o Renato Garcia gravou lá em Porto Rico que é pega-pega com iSoft, uma coisa assim, depois vocês vão acompanhar o vídeo aí, vocês vão ver. Mano, e o irmão dele, o Gui Nobre, acabou levando um baita tombo, cara. E acabou até machucando o pé dele, lá no Instagram dele, ele mostrou o raio-x que ele fez e acabou destendendo algum osso do pé dele. Mas eu garanto que vocês vão rir muito, mano. Então nós vamos reagir junto a esse vídeo aí. Então se você pular, vai perder o sentido do vídeo, vocês vão acabar não entendendo nada, beleza? Então já acompanha o vídeo aí do início ao fim, que eu garanto que vocês vão dar muita risada, cara. Então já acompanha o vídeozão aí. Se alguém correr, tá fudido, meu parceiro. Rendido, 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 rendido. Ah não, já que rendeu, tá tranquilo, mano. Tá tudo aqui, é bom. Oi. Vai, é muito forte, mano. Eu sei que é, ó, ó. Vai, mano, vamos, vamos. É isso, mano. Tu morra, essa daí nunca vai ser um certo na vida. Fala, galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de esconde-esconde... Ué, só vem com um pedaço da arma? Que é isso, Renato? Nossa, senhora. Ou Pupim ataca. Coupim, Coupim, Coupim. Essa arma que vai brigar. Esconde, esconde com o Arsoft. Nível. Eu não vou ficar falando muito aqui do vídeo, não, pra não atrapalhar vocês, mas acompanha o vídeo aí que vocês vão entender, é, do início ao fim, quando o Di Nobre vai pro pega-pega e lá na beira da piscina ele acaba levando um tombo daquilo. Então já acompanha o vídeo aí, não curra, senão você vai acabar não entendendo o vídeo, beleza? Já é 11h4 da manhã, nós já fez de tudo. Esse é aquela roça fake. Roceiro fake. Roceiro fake. Mas o bagulho vai acontecer, ó, então, vocês que é novato, eu vou explicar a regra pra vocês. Vocês podem se esconder na casa, menos nos quartos, menos nos quartos e no banheiro. Pode esconder no quintal, mas se você pular pro vizinho, você já perdeu. Dentro da casa? Só não pode ir dentro dos quartos e nem dentro do banheiro. Não, ele também não pode. Ele tem que ficar embaixo. Pode ficar dentro da piscina, no ambiente natural? Moço, por que eu te encontrei, eu vou falar assim, hein, você que tá rendido? Você foi pego. Mas daí dói ou não? Não, não. É só coisinha, né, borrachinha, né? É, não dói muito. Vocês vem meio sacando, vocês enfiam a mão no trem, só pra doer, né? Dói, não vou mentir. Lá, é? Você pode tentar correr pra se salvar. Ah, se você vê que tá longe, você acha que não vou acertar, ele é 238. E como funciona, mano? Eu vou ficar aqui no pique-esconde, que vai ser esse pilar, tá? Precisa atenção. Vamos supor que eu entro aqui e vocês saem de lá. Precisa não. Eu entro pra aqui e vocês saem de lá. Vocês tem que se perguntar aqui e falar assim, sal. Aí tá sal. Onde que é aqui? Aqui, ó. Então é o seguinte, ó, vou pegar os óculos de proteção. Galera, já deixa muito, muito like que o bagulho vai ser doido. E é o seguinte, quem se salvar é o próximo pegador, que o massa aqui é ser pegador. Só uma, tira, vai, 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 vai. Mas você vai sair procurando. Eu não posso chegar atirando, tá? Não posso chegar atirando, eu tenho que te render. Eu só posso tirar se você correr de mim. E se eu vim tomando tiro e vim aqui, eu tô saindo. Não, se você tomar um tiro, você tá pego. Então, galera, então deixa muito like. E vai ser nível hard porque é 238, ó. Um, três, cinco, sete, na verdade. E um, 38, mas são armas de ar-sept. Então, bora começar. Ó, vou contar até 40. Então vai. Até 40. Mano, vou tirar o chinelo. Um, dois, três, quatro, cinco. Sai, caramba, achei que você ia me empurrar. Não, não, esse tá muito rápido. Mais devagar, é, ó. Mano, vai cair aqui, véi. Pode fechar aqui. Pode fechar. Por que você não se esconde dentro do carro? Só não pode sair da casa, não pode sair da casa. Aqui dentro, ó. Ai, tô trancado, Capi. Ó, esse estranco. Olha a chave. Ali, Tiago, Tiago, Tiago. Pô, ele rouba, véi. Ele conta muito rápido. Ai, não cabe eu aqui. Fecha ali, Tiago. Olha, eu vou mostrar e tá bem. Eu não tô com chave, eu não tô com chave. Ai, eu vou vozar. 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ai, entra todo mundo aqui. Mano, tá todo mundo aqui, pai. 36, 37, 38, 39, 40. Lá vou eu. Vai, vai, vai. Vai que ele tá vindo. Boquinha, você fechou? Eu vou te metralhar no tiro. Então vem, então. Por ter feito isso. Então vem, então vem, então vem. Errou, 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 errou. Viado, ele vai pegar nós agora. Sai fora. Tá fora. Acertou. Olha, ele tá entrando por aqui, que dá pra entrar pela da casa. Então sai, tá pego. Tá pego, então. Tá pego. Vai. A próxima vez que você coçar essa mão em mim, eu vou chutar seu rabo. Agacha aí, Agacha aí. Nossa, o Boquinha me segurou. Por quê? Cuidado pra não cair ele, viu? Vai, traçada. Tá fudido, Boquinha. Você pode gritar rendido se você quiser. E passar pra cá, eu saio pra cá. É melhor correr pela direita, que não tá moiado. Me reta. Aí tem que você pegar o Boquinha. Ó, aí tá de olho no Boquinha, não vendo? Aqui tá, aqui não dá pra ouvir, não. Vai. Me reta, me reta, me reta, me reta. Eu fiquei com medo. Me reta, me reta. Fiquei com medo agora. Ô, o Gui se salvou. O Gui salvou. Me renda, me renda. Negativo. Me renda, me renda. Negativo, dá a bunda. Você falou que se você render, você não ia tirar. Vira a bunda. Então vai. Ah, eu nem tive culpa, nem tive tempo de falar rendido. Você me segurou e me jogou? Ô, viado, não é que segurei. O chinelo enroscou. Se vê assim, ó. E eu fiquei, velho. Levou um tiro vendo o braço. Olha o meu coração, viado. Igual que vai dar um empate. Não, você rendeu. Pegaria. Eu não vou entregar a mãe, né? O bom é o que é subir. Se ele subir, não é ganho. O calor que tem dentro. Você tá com a chave, o carro, hein? Vou pegar o seu, Paulinho. Caralho, velho. Vou pegar o Paulinho. Tá com brusa. Ali, ali. Ele procurando. Não se mexe. Não se mexe. Não mexe, não mexe. Fica parado. Não mexe nada. Paulinho. Mano, o Paulinho, como é iniciante, vai ter que esconder dentro do carro. Quer ver? Me rendo, me rendo, me rendo, me rendo, me rendo. Rendido, caralho. Rendido. Então vaza. Vai. Nossa, muito de ovelil. Mano, eu acertei, velho. Não, mas eu vou te falar, ô. Eu falei, mano, como eles é iniciante, com certeza você vai estar dentro do carro. Não, mas eu vou te falar. Eu ia esconder dentro da mala, mas você contou muito rápido. Dentro da mala, você não ia achar, não é? Ou você ia olhar a mala? Não, eu não ia. Ele olhou. Ele contou muito rápido também, gente. Eu ia tentar esconder dentro da mala. E o suador que tá dentro daqui, cara, ele tá um forno. Galera, top. Esse foi. Howard, hein? Quem se salvou? Quem me salvou? No braço, mano. Você nem bala se renda. Sua de... Mano, você nem bala se renda. Sua de... Tem cinco. Tem seis. Tem sete. Tem oito. Tem nove. Quarenta. Um, dois, três. Lá, vou eu. Quem não se escondeu, não se esconde mais. Salvo. Será? Salvo. Será? Será? Salvo, salvo. Tiago foi pego. Não. Pode sim. Pode. Você não olhou? Não, 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 não. Nem vem, nem vem. Nem vem. Não, 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 não. Não. Mano, faz isso. Tiago foi pego. Não vale aqui embaixo. Tiago foi pego. Mano, se eu quero achar... Agora eu vou achar só aqui. É um pique-esconde como pique-pega. É. Então, amigo. Tá, ele vai ver. Ô, pior, aquele que ele fez é muito bom, hein, cara. Qual? Escolha de barra da... Tá vendo aqui? Pauline, se olha aí. Eu olho que não deu. Vamos se unir, né? Já que ele se conta rápido, nós vamos se unir também. Mano, tem alguém aqui dentro? Nada. Mano, eu vou olhar só pra onde que eu olhei, ó. Meu Deus. Se alguém correr, tá fudido, meu parceiro. Boquinha já era. Rendido, rendido. Rendido, rendido. Esse carro pôde tomar um kilo aí. Já que rendeu, tá tranquilo. Ele abre maluco, velho. Ele atira, velho. Não tá nem aí. Eu sei que é, ó. Ó. Vai, mano. Vamos, vamos. Tu não abre essa daí nunca vai ser acerto na vida. Ih, caramba. Nossa senhora. Caramba, velho. Ai. Que tombo, velho. Mano, do céu. Olha o boquinha, velho. Não para de rir, cara. Caramba, mano. Olha o Leo, escondido. Sabe nem o que aconteceu. Caramba, mano. Pra que inimigo ir com os amigos desse aí? Olha o relato. Cara, ele é um tombo, viado. Ah, meu Deus do céu. É mesmo? Mano, corre lá. Corre lá. Vai, vai, corre. Corre lá. Tá molhado, chão? Tá, onde? Ele caiu. Ele caiu. Ele caiu. Minha perna tá ficando dormida. O que caiu? O boquinha não para de rir, velho. É ruim de bala, hein? Caramba, caiu, me machuquei. Nossa, meu Deus do céu, eu tomei. Caiu de bunda aí? Nossa senhora, mano. Colheu cadeia não, acabou. Foi muito bom. Foi bom, foi maravilhoso. O que tinha feito hoje. Adivarei. Olha lá. I'm up by my pledge, bitch. I'm decked up on blue bills. And I won't stop into the cash pit. Look like fall leaves in the backfield. Tell her out of my face if she coming with that.